Nestes tempos tumultuados, quando o mundo parece se despedaçar, há algo que você precisa saber. Todos almejam o arrebatamento antes da grande tribulação, mas você está preparado para esse dia? Será que estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Hoje revelaremos por que tantos podem estar prestes a perder a maior promessa da fé cristã, o arrebatamento. E a resposta não é o que você pode esperar. Não se trata apenas de frequentar a igreja ou de afirmar sua fé. Vai muito além disso. Muitos já estão cansados desta vida, não aguentam mais viver aqui. O Senhor nos alertou que no final dos tempos o mundo seria assim. De acordo com as escrituras. Haverá uma grande apostasia, onde muitas pessoas se afastarão da fé cristã, isso já acontece há muito tempo. Existem muitas denominações criadas por homens, com doutrinas inventadas por homens. Além disso, muitos que se dizem crentes, fazem coisas piores que alguém descrente, envergonhando a fé dos cristãos verdadeiros. A Bíblia fala que aparecerão falsos profetas e líderes enganosos. A perseguição aos cristãos consequentemente aumentará. A Bíblia menciona que no final dos tempos, haverá um aumento da maldade e da impiedade. Em várias passagens do Novo Testamento, como 2 Timóteo 3, 1 ao 5, encontramos descrições das características das pessoas nesse período. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Essas passagens descrevem um período de decadência moral, egoísmo, arrogância e falta de amor e respeito pelos outros. No final dos tempos, a maldade estará em ascensão. Alguém pode negar que isso não está acontecendo hoje? Está até pior que a descrição bíblica. Esses são apenas alguns dos sinais que vemos hoje. Muitos ainda dizem que não estamos no fim. Mas, os sinais são claros. Mas, o mais importante de tudo é em saber se estamos vivendo em acordo com a palavra de Deus, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Você vive o verdadeiro evangelho? Ou você é um crente de fachada? Meus amados irmãos e irmãs na fé, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam convosco. Hoje, ergo minha voz com urgência e severidade, pois a palavra do Senhor não é apenas consolo, mas também um chamado à transformação profunda. O Senhor Jesus, em sua sabedoria divina, advertiu sobre os sepulcros caiados, aqueles que ostentam uma aparência piedosa enquanto seus corações estão distantes de Deus. Não podemos permitir que a igreja seja manchada pela hipocrisia. Não basta proferir palavras sagradas e realizar rituais vazios. É tempo de uma introspecção radical, uma busca fervorosa pela verdadeira comunhão com Deus. A superficialidade é uma ofensa ao Altíssimo. Que nossas ações estejam alinhadas com nossas palavras. Que nossos corações ardam com devoção sincera. Não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. Abandonemos a máscara da piedade falsa e busquemos uma fé que transforma e renova. Que o Espírito Santo nos guie neste caminho de autenticidade diante do nosso Deus. No tribunal de Cristo, a palavra é clara e as advertências são severas. Aqueles que proclamam Senhor, Senhor, mas vivem uma vida de hipocrisia e maldade, serão confrontados com as palavras terríveis. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Não há esconderijo para os falsos seguidores, para os que usam o nome do Senhor em vão. O fogo do juízo divino queima fervorosamente contra a religiosidade vazia e a duplicidade de coração. Deus não será zombado. Ele sonda as intenções mais profundas, e os lábios que proclamam santidade devem estar alinhados com corações verdadeiramente rendidos a Ele. Portanto, que cada um de nós examine suas próprias vidas com temor e tremor. Não confiemos em meras palavras, mas vivamos em total submissão ao Senhor. Que nossas vidas sejam testemunhas genuínas do amor e da obediência a Cristo. Para que no grande dia, não ouçamos a sentença terrível de afastamento eterno. Que o temor do Senhor guie cada passo nosso. Meus irmãos, que estas palavras ressoem em nossos corações como trovões celestiais. Tornai-vos praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1, 22 Não sejamos cegos diante desta exortação contundente. O Evangelho exige mais do que uma audiência complacente. Ele clama por ação, por uma resposta radical. Ouvir sem praticar, é mergulhar na ilusão. Uma auto-enganação que clama por um despertar urgente. É hora de abandonar a passividade espiritual, de nos levantarmos como guerreiros da fé, vivendo a verdade que proclamamos. Que o som das nossas ações ressoe mais alto do que o eco vazio das palavras não vividas. A verdade do Evangelho não é um espetáculo de entretenimento. É um chamado para uma transformação visceral. Que nossas vidas testemunhem, de forma inegável, a realidade do Evangelho que professamos. Que a prática da palavra seja a marca indelével de nossa fé. Em nome do Deus Altíssimo, assim seja. Escutai povo de Deus com ouvidos atentos. Igrejas que se transformaram em mero espetáculo, onde a adoração tornou-se entretenimento, são heréticas aos olhos do Altíssimo. O sagrado foi profanado, a verdade distorcida em nome da popularidade e do show. Fuja, ó povo de Deus, dessas congregações que prostituíram a pureza do Evangelho. Não vos deixeis enganar pela ilusão de uma fé diluída em luzes brilhantes e entretenimento mundano. O próprio Senhor advertiu. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Erguei-vos contra essa apostasia. O templo do Senhor não é um palco para exibicionismo, mas um lugar de adoração reverente. O culto não é um espetáculo para satisfazer desejos carnais, mas uma busca sincera da presença divina. Que a palavra de Deus nos guie e nos alerte. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, a juntarão para si mestre segundo os seus próprios desejos. Segundo Timóteo 4, 3. Desprezai o entretenimento vazio e buscai a verdadeira adoração, pois Deus não se deixa escarnecer. Separação é o chamado. Não comprometimento com a profanação da fé. Que a igreja se levante em pureza, rejeitando os ídolos de um Evangelho diluído. Em nome do Deus Santo, este é o alerta. O clamor ecoa como um trovão nas Escrituras. Porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5, 2. Aqueles que se entregam ao sono do mundo, embriagados pelas ilusões e prazeres temporais, serão surpreendidos pela vinda do Senhor como um ladrão implacável. Arrebatamento glorioso aguarda os vigilantes, os que estão sóbrios e preparados para o encontro com o Rei dos Reis. Mas ai daqueles que sucumbiram ao sono profundo da mundanidade, pois a grande tribulação será sua amarga realidade. A palavra é clara. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. 2 Pedro 3, 12. A hora é de despertar do torpor espiritual, pois a noite se aproxima e o ladrão não avisa. Que nossas vestes estejam limpas, nossas lâmpadas acesas, pois os adormecidos serão deixados para trás em meio à escuridão da tribulação. Que a realidade do juízo final ressoie em nossos corações, impelindo-nos a uma vigilância constante e a um compromisso sério com a santidade. O chamado é claro. Portanto, vigiai, porque não sabeis a hora em que o vosso Senhor há de vir. Mateus 24, 42. Em meio à escuridão assombrosa do final do fim dos tempos, os céus ressoam com urgência divina. Em um mundo à beira do caos, Deus agora examina cada coração, em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que não apenas pronunciam palavras sagradas, mas que se ajoelham em genuína adoração, em espírito e em verdade. É uma busca divina nas sombras da apostasia e falsidade, onde a luz da verdade é ofuscada por uma onda crescente de enganos. Nesses dias tenebrosos, Deus procura os que não se curvam ao entretenimento vazio das igrejas profanadas, mas que mantém uma devoção sincera, longe da superficialidade que permeia muitas congregações. O alerta soa como um clarim celestial. Apenas os verdadeiros adoradores serão escolhidos para o arrebatamento iminente. Enquanto muitos se perdem em rituais vazios e promessas desgastadas, aqueles que adoram em espírito e verdade emergirão como remanescentes fiéis em meio ao crepúsculo da decadência espiritual. A pergunta reverbera como um trovão nas mentes de todos os buscadores. Você ousa se autodenominar um verdadeiro adorador? Em um mundo que se despedaça, onde a falsidade se disfarça como luz, A resposta é crucial. O destino eterno pende na balança, e apenas os adoradores genuínos serão elevados para a redenção celestial. O tempo é implacável, as profecias se desdobram e o clamor divino ecoa nos recantos mais sombrios da existência. Nesses dias finais, ser um verdadeiro adorador não é apenas uma escolha, mas uma necessidade vital. Apegue-se à verdade, mergulhe na adoração autêntica, pois em meio ao tumulto apocalíptico, é a chama da verdadeira devoção que guiará os escolhidos para o refúgio celestial. Se você busca aprofundar-se nos mistérios dos tempos finais, e deseja ser parte dos verdadeiros adoradores preparados para o arrebatamento, não perca a chance e se volte ao Senhor. Inscreva-se agora em nosso canal, onde exploramos as verdades espirituais e preparamos os corações para o iminente evento divino. Compartilhe este chamado com aqueles que buscam a verdadeira adoração. Compartilhe esta mensagem transcendental com todos os buscadores de verdade em sua vida. O tempo é curto, mas a busca pela verdade é eterna.